Zuman's Play Corre Ih, os cara tá ligeiro, hein? Isso aqui veio ligeiro, velho Isso aqui veio ligeiro, moleque Ih, esse cara tá indo comprar pão, não Veio sem fome, veio sem fome Vambora, acelera, acelera Nossa, mano, quase que eu bato caio Deixa eu bater se caísse no meio Errou Valeu, pessoal, valeu, falou Acelera, só que o outro já veio na cola aqui Bora, bora E aí Ó, dei fuga, dei fuga Uh, dei fuga, rapaziada Ixi, eu tô com a minha choba Mano, vamos fazer eu comprar pão já Ô, curva, me achou e perdeu É fuga, pô Ai, 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 não, sem roça aqui não Vamos ficar aqui, ó É fuga, pô, é fuga, pô Já vamos procurar ele já Já vamos procurar ele já Eu vi um passando aqui Ei lá, ei lá, ei lá Ei, sou eu não, pô, sou eu não, pô Sou eu não, pô, sou eu não, policial, sou eu não É sério, pô Uh, vai que vai, garoto Uh, vai que vai, garoto Volta, volta Volta, volta Ixi, eu não, pô E aí E aí E aí O que é o policial? E aí U. Já deixa o like no vídeo aí, rapaziada Pega ele, policial Bora, bora meter fuga, meter fuga É a meta, rapaziada Foi reto, foi reto Foi reto, foi reto Só veio um, só veio um que tava na cola, olha lá o outro Ixi, o outro piorou que vai nem fazer ideia mesmo Olha o outro foi que foi Já era, pô, é fuga, pô Olha o toro aqui Aí, policial, tá procurando alguém, policial? Eu tô você Eu? Eu não, pô Tô você Pega ele Ixi, eu vi, eu vi Ih, policial caiu aqui, meu irmão Olha o policial vindo, olha o policial vindo Calma, volta, volta, volta Volta de novo Bora, mano, bora A fuga tá topa, a fuga tá topa pro Valkan aqui Agora foi, agora foi Ó a viatura, a viatura chegou pra dar reforço, rapaziada A viatura chegou Já era Acho que o cara nem viu que eu vim pra cá Certeza que não É fuga, pô Zou esse play Eita, lasqueira Passou o Valkan, quase me derrubou, velho Nossa Vai pra cá, vai pra cá Tem o Valkan milhão aqui, velho Ó a polícia, ó a polícia Poxa, aqui ia tentar derrubar Pega ele, polícia Ó os vamos confundir na cabeça dos caras Acelera, acelera Tô pra cá, pô Tentei dar a volta, não deu muito soco Vai atrapalhar um pouquinho ele Só tem um por isso, só tem um Valkan Bora dar a fuga, bora dar a fuga, rapaziada Só tem esse Valkan aqui O cara tá vindo Ele tá por aí, ele tá por aí Eita, ó a força tática, mano Mais um pouco eu trombava e bati e caí Acelera, acelera Bora, velho, bora Passou reto, já era Já era, ó a roca passou também Ah, nem gravei direito Olha os caras procurando ele, ó Uh, é fuga, pô Deu bom, deu bom Olha lá o roca aí Caça ele Acha ele Procura ele Procura ele Bora, olha eles lá pro cronóis Olha ele foi chegando, ele foi chegando Vou brincar um pouco com os caras Eita, vai capotar, hein Rapaz, ó, tá tremendo muito Os caras tá tremendo muito Deixa eu quieto, pô, deixa eu quieto, pô Ui, eita, mano, os caras tá capotando pra caramba aqui Quase capotando, né, rapaziada Capotar é capotar, velho Levantar duas rodas É manobra Pega ele Eita, lasqueira Boa, boa, boa Eita, o roca aqui Eita, tem roca em todo lugar aqui também Uh, que sorte que ele planejou, velho Eita, o que é isso? Tá empinando minha moto aí, pô O pessoal tá ligeiro, o pessoal tá fundido Quebra-se o que, pô Nossa senhora Esse cara vai quebrar minha moto desse jeito Esse cara tá vindo bravo, tá vindo bravo Esse cara tá vindo bravo, tá vindo bravo Uuuuh, hi-hi-hi-hi Opa Pega ele, pega ele Qual foi? Qual foi o que, pô? Uuuuh, tô pra cá, por isso Opa, roca Não deu nem pra frear mais, velho Ixi, travei aqui Fiz caco pra pão, mas também quase não deu nem certo Tá, 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 tô brincando demais Eu comecei a bater, a minha moto tá até fumacando Láguei na moto fumaciar O jeito que eu já tô batendo, os caras tá batendo na verdade Acelera, acelera Bora fugir, bora fugir agora Os caras sempre caem ali Isso aí é louco Nossa Pega ele, pega ele Eita, a polícia tá cercando aqui A outra ali já deu ré, viu que eu ia voltar já Bora, bora Pega ele Eita, lasqueira Meu Deus do céu, bernambu Isso, essa fuga eu acho que vai dar ruim Tá me atrapalhando muito Ó a polícia, ó a polícia Badeu barrocando É, toda a polícia caindo ali, bicho Ó a polícia caindo ali Tá, lasqueira Tem um monte de pene aqui, bicho Tá louco Aí, errei a entrada, mano Essa entrada ali eu vivo fazendo E mesmo assim Ixi, tem polícia ali Deixa eu voltar Chegou a hora de secar Pega ele Ó a polícia caindo ali Nossa, mas ela tá fumacinhando, mano Ih, essa fuga aqui vai dar ruim Vai dar bom não, hein Deixa eu tentar dar fuga sério aí agora, vai Bora, bora, bora Só tem uma vindo lá de longe, velho Só tem uma viatura vindo lá de longe, rapaziada Vamos rocão Ai meu Deus do céu Nossa Ups Ups Ó os caras Ah, caramba Para de ir lá pra trás Um lugar apertado aqui Deu uma fuga Ó lá Caramba A moto tá derrapando demais, velho Meu Deus Já era, já era Rapaziada Entra no canal desse cara aqui Winlife Roleplay E acompanha o desenvolvimento do jogo É, Winlife Roleplay Fechou Ele tá desenvolvendo É um cara brasileiro O jogo tá ficando top Tá ficando completinho É um, vai ser um jogo Roleplay Fechou Vai ter pra PC Vai ter pra mobile Então o cara tá desenvolvendo Ao mesmo tempo Já tá dando pra jogar Já tá dando pra participar Então se inscreve no canal dele E acompanha esse desenvolvimento Fechou E garanto que esse jogo aqui Tem tudo pra dar certo E tá ficando top, mano Então dê uma força pro cara lá Acompanha o canal dele Acompanha o desenvolvimento Tamo junto, mano